E eu metendo o legaeta no palco e me pediram uma música, eu duvido que tu adivinhe qual era, do fundo da grota, e eu já traquei um sapucaivei botado e já comecei a improvisar, improvisar e descobrir que eu não sabia a introdução e começaram a gritar, e não adianta, 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 e não adianta.